e vai para lá isso e lá gente tirar o bruto do enrosco vamos ver a dona florinda cuidado aí viu e isso é descendo a ribanceira e a trilha é um bruto ali gente que rebentou a linha e aí vamos lá ver se eu tirar do enrosco né porque já tá dois dias dando trabalho já escapou um dia da chiquinha hoje quebrou a linha e tá no enrosco ainda e bora lá vamos ver se o maduro tira o bruto do enrosco meu pai do céu quase que eu pego eita tão rápido assim meu Deus do céu me ajuda e já tá animado hein bora lá e será que hoje ele vem gente do céu senti o piso dentro do trem eu cheguei tremei e vou ver se eu tirei do enrosco hoje três dias não pode e bora lá é isso aí gente trai a outra vara aqui ó vamos ver quem que vai ter a sorte de e tirar o bruto primeiro vamos ver se inscrevendo e compartilhando e Deus abençoe a todos ela tá bem tardeezinha o opa 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 pegou pegou eu peguei não vai no mato não bruto eita brabeza foi pro mato segura segura não pode olha veio bruto estou falando para você que o trem é grande está filmando? está não brinca o serviço não aí educa na beiradinha rapaz piapara tem três pintas ou duas? duas né? é piapara muito igual o piau é comenta aí não é três pintas que a parra só tem duas quantos quilos? um quilo olha aí gente que coisa linda olha o bicho breguento chama na capa e chama na capa ainda mais vamos lá de novo gente vamos lá no filé do lambari galera vou indo reponhar ele dentro passar água ali para apanhar dentro da água para manter fresca olha opa ai ó fui filmar você perdi outro não não por isso que o pescador não pode se concentrar olha lá gente você já viu a mãe de família se matando para amarrar um peixe você me deixa esse peixe ir embora que você vai ver só outro jogo você ia dentro agora para você pegar ele você vai pegar no mergulho viu está pensando que o piau volta? dourado piracanjuba outro peixe volta traíra agora o piau não volta não vocês já viram a mãe de família se matando para amarrar um peixe? ó três dias vamos que vamos aí gente perdi outro aqui gente questão de segunda eu perdi pegou? joga mais para o meio um pouco aumenta esse lambari põe um pedaço maior está parecendo tudo de um anzol o piau não pega essa biada laranjeira está cantando chama na capa dona Florinda olha um peixe pulando aqui beirando dos aguapé aqui era uma piranha vou cortar minha linha fica aí fora ai dos piar é gente vamos ver se eu tiro outro bruto em rosca aqui essa corredeira está beliscando está querendo pegar uma matrinchã que escapou uma matrinchã gigante ela não está aqui não olha eita 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 olha na chegada é bruto Chiquinha é bruto nossa está na beiradinha da boca não acredito aí galera limpando os bruto aqui os dois que já tirei a escama tem um pouquinho ainda aqui perto limpar os bitelos aqui para poder temperar ele e para passar as escamas que estavam aqui beirando tem gente que fala assim assa com escama vai se assar com escama e perto do couro do peixe perto perto do ômega 3 aproveitar o couro que é o couro que tal as proteína as proteína tem um piau 3 pinta e uma piapara aqui gente piapara só tem duas na essa nadadeira que é laranjada e só tem duas pintas opa cheio no meu quereré de cama de peixe quer que tirou? quer que tirou? quer que tirou? quer que tirá a caixa daqui ou não precisa? não preciso não precisa precisar o legume no vapor é o pessoal comentou aí gente para fazer o peixe na panela elétrica junto em cima do arroz no vapor no vapor qualquer hora dessa nós vamos fazer tá para ver se fica bom eu nunca fiz vai chamar a panela elétrica nova na capa é para cozinhar naquela negócio de cozinhar o legume no vapor deve ficar bom mesmo que ele vai ficar pré-cozido é o que vai ficar bom também de feijão o que quer tá na foto que mostra cozinhar eu gostei da vagem aí gente ó pura banho é banho cheio de banho e aqui passar junto é isso aí gente ó agora tá temperando ele aqui ó tempero simples E aí gente vamos vai falar nos temperos aí gente eu risquei o peixe agora a dona Florindo vai narrar o vídeo que eu fiquei duas horas conversando sozinho que eu não só descobri porque a gente falou para mim lá buscar a cebola aí que eu fui ver que não tava gravando é sal tempero baiano cominho pimenta 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 do reino e a cebola roxa já tô com a língua seca igual língua de louro conversando e a dona Florindo que ela disse que tava gravando e a cebola começou até brotar aqui ó e tanto que ela gravando e aí vou passar água nela e esse aqui eu já temperei ó já coloquei o sal dentro vou acabar um pouquinho para reforçar a pressão e agora vou ficar a cebola e você não trouxe a forma aqui tá aí vou cortar a folha de bananeira gente da outra vez o pessoal perguntou porque a folha da bananeira é para o peixe não grudar na forma os tomates lá você vai apanhar junto ou vai deixar para salada acho que não vai caber não vai dar um tanto de cebola e depois para que quando eu põe por cima por cima vai ficar muito ressecado deixa para comer salada então e e agora gente ó ó esse potinho aqui eu vou colocar o sal aqui eu risquei ele tudo para o canivés aqui ó quando o florinho tava filmando não não tava em contato isso que eu não achei que tava é o potinho você acha ruim de pôr a mão dentro é mas agora eu consegui é bom é bom é o chá sal aqui do outro lado eu não sei se eu que eu vou conhecer alguém e tá buscando aí agora que eu vou passar a bolsa e cortar no meio que ela é muito grande o cheiro de cebola pode pôr a área também pode pôr a tomar batatinha Batatinha nós não Não quer, né? Não Ó Vou encher aqui, que eu gosto de cebola Você também, né? Eu gosto de cebola Não era fã da cebola roxa, não Mas eu gostei, pra comer ela crua É melhor Do que a branca Ela nem deixa cheiro forte Na boca é de cebola roxa Agora eu vou lá cortar As coisas do banheiro Bora lá Aí, gente Que agora vai na forma Um pouco da banha Cebola roxa O que? Os peixes Os peixes cabem Eu falo em cima da folha Não que tá fora A folha é estreita Ainda bem que você pegou a forma grande Isso Agora lá pro forno Aí, gente Aqui vamos deixar aqui Faz uma base aí Quatro minutos O jeito que o forno é lerdo Vai uma hora Uma hora? É O forno é lerdo Tem quantos graus? Trezentos graus? É Deixa em trezentos E sem ligar o dourador Se ligar daí do começo É Um pouquinho na volta aí, gente Com o bicho assado Bora lá Aí, gente Ó Ó O bruto Como é que tá o bruto? Os bruto Top de linha, ó Tá fritando a gordura do peixe mesmo, gente Ó Quase bom, né? Aí, gente Só chamar na capa agora, ó Ficou bom, bro Tem o arroz pronto A Florinda chamou na capa aí, ó Aí você não vai ficar nem brava Não Dedicar esse almoço a todos aí Feixe tá assado Pegar o garfo aqui Eita Relé aqui na Fez? Ó Olha aí Ó Você achou que essa panela não dava rapa, né? Não Eu também Acho que é porque hoje o peimento Será que é porque Ontem não fez tanto assim Será que é porque o peimento as águas? Deve ser Dedicar esse almoço pra todos aí, ó Ó, deu rapa mesmo Olha aí Só? Uhum É o primeiro tempo Segundo, terceiro Aí, tá assado o bruto, ó Olha aí Será que ficou bom ou não? O gato tá falando aí Tá bom Tá mal na capa, dona Fernanda Que ele come É o que ele come Cebolo? Uhum Hum, tá delícia Bom demais Hum, tá delícia, hein? Bom demais E aí Hum, tá delícia, tá delícia, hein? Segurança Câmera de vigilância É mais do que necessário Andar de um dia É o que ele comece a fazer Pra quem vive este cenário Enquanto eu curto a beleza Em meio a esta natureza No meu cavalinho bai É certo que tem lazer Mas às vezes o prazer É seu próprio adversário Pensa que a salvação É pequena doação Para as obras do vigário Mas sua preocupação É juntar mais um tostão Pra deixar no inventário Enquanto eu vivo contente Não vou ficar pra semente Pra que ligar pra salário Quando vem a coisa feia Com apertada a correia Muda o vocabulário Geralmente é na velhice Que procura por grandice Que desfia seu rosário É então que se descobre Que tem lazer